Programa Simples Assim. Apoio. Policlínica. Saúde para todos. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. Supera Catanduva. Comece a malhar já! Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. O Simples Assim tem sempre quadros musicais que mostram talentos regionais e para a gente é sempre uma honra muito grande. Hoje é uma honra ainda maior. Porque aqui em casa, em Catanduva, eu estou recebendo a Fernanda Toscano, que é uma cantora de São José do Rio Preto, a única cantora do interior do estado a participar de um quadro do programa Raul Gil. E a Fernanda fez a gentileza de se abalar até aqui. Muito agradecida, minha querida. Seja bem-vinda ao Simples Assim. Porque eu quero que ela cante para a gente, claro, mas também queremos ouvir um pouco dessa história, dessa participação. E junto com a Fernanda está também o Felipe. O Felipe que também é da Madre é Santo, a banda onde a Fernanda toca. E aí a gente vai contar tudinho disso para vocês aí de casa. Obrigada, viu, Felipe, pela oportunidade de ter a Fernanda no Simples Assim. Conta para a gente, você canta desde quando? Eu comecei cantando com 17 anos, em bandas de baile também. Inclusive o Felipe está comigo desde o meu primeiro dia no palco. Ele sempre me acompanhou, a gente sempre trabalhou tudo junto. E já se completa aí quase 11 anos, né? Uau! Cantando. E sempre em banda de baile. E é legal isso na tua vida? Ah, eu falo assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. É a minha vida e com a participação do programa do ano passado para cá, que eu comecei a seguir carreira solo. É totalmente diferente, é maravilhoso. Eu sou apaixonada, mas a banda de baile é um sonho. É outra emoção. É muito emocionante. E como é que você concilia agora a carreira solo e a banda? Então, por enquanto, por enquanto é meio corrido assim, né? Concilia a agenda, a gente tem que meio que se organizar com as datas da banda, com os meus shows também que eu faço solo. E também o Felipe participa também da minha vida agora na carreira solo. Então a gente fica assim, meio que conciliando assim as datas da banda, né? Qual que é a diferença da Fernanda, da banda Fernanda Solo? A diferença, eu acho que a Fernanda Solo, ela se solta mais. Porque eu canto um único estilo, né? Qual que é? Como Fernanda, o axé, né? A gente faz uma micaneja, na verdade, que é o axé misturado com esses sertanejos universitários aí, que tá super na moda. E na banda de baile, canto de tudo. A gente canta de tudo quanto é tipo de música. A banda de baile viaja os anos todos, setapas e estilos, na verdade. A gente costuma falar pros nossos clientes que a gente toca de Reikonife a Anitta. A gente passa assim, por um túnel do tempo, pelas atualidades, relembra canções assim, que nunca foram esquecidas. É muito, muito bacana. Então vamos aproveitar que o Felipe tá ali de violãozinho em ponho e vamos cantar um trechinho de uma música que a Fernanda canta solo. Opa, vamos lá. Bora lá? Bora lá? Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Ai, que lindo Poxa, que delícia Olha aqui, Lidia Coisa boa, velho E aí você aprendeu a cantar ou esse dom é de família? Ai, esse dom é de família É, tem gente na família que canta, que coisa boa Meu pai canta E ele começou E canta, ele é bendito E canta, ó Ó, ele entende Felipe Naves é tudo de bom Ele começou cantando muito novo também Ele fazia casamento Ele tinha uma banda Que até o pessoal da região ali de Rio Preto Os Cometas Muito antigamente Fazia vários bailes Lá em Rio Preto e região E ele começou cantando lá E depois ele partiu pra casamento Ele cantava em casamento E aí a vida levou ele pra outros rumos, né? Casou, teve filho, arrombou o emprego E aí tem família E a banda ficou como hobby E aí ficou como hobby Mas logo, logo ele já abandonou Que a idade foi chegando Ele quis parar Ele começou a viajar Demais E teve que deixar a banda E agora ele se realiza até através de você Ah, realiza A Fernanda tá participando desse quadro Divas Mulheres que Brilham, é isso? Mulheres que Brilham, é isso No sábado passado Foi a primeira participação da Fernanda Há uma seletiva Conta pra gente como é que você chegou ao programa, Fer É, essa vai ser a quarta edição do programa, né? E são, é resgate das meninas que já participaram do... São só mulheres que cantam Isso, são mulheres que participaram dos três programas Das três edições que teve Então foram selecionadas, né? Conforme o patrocinador e a própria produção do Raul Gil Foram selecionadas 33 meninas Que vai estar apresentando cada sábado Oito meninas Então você tá indo pra São Paulo praticamente toda semana Pra gravar suas participações A Fernanda já tá entre as selecionadas pra próxima fase, né? Graças a Deus E nessa primeira fase você cantou uma música de Elis Regina? Cantei Cantei uma música da Elis Regina Dá pra fazer uma capelinha pra gente? É mais ou menos assim Caia a tarde feito um viaduto E o bêbado trajão do luto Me lembrou o calitos A lua Tal qual a dona de um bordeu Pedia a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens Lá no mata borrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco Louco Um bebado com chapéu coco Faz irreverências mil Pra noite do Brasil Meu Brasil Uau Obrigada Bom, gente O João já sinalizou que o tempo tá acabando Nós vamos embora Mas a gente deseja toda a sorte do mundo pra você Obrigada Fernanda Simples Assim vai estar acompanhando de pertinho Essa sua participação E a gente espera muito Que você chegue lá Na final Lá no final de novembro Vai até novembro essa competição? Até novembro Ótimo E a gente vai se despedir Com ela cantando Mas antes a gente faz um rápido intervalinho Existem vários tipos de hepatite Algumas mais difíceis de lidar Outras que são curáveis E outras que não são Então a gente traz pra você agora No quadro de saúde Uma entrevista com o doutor Ricardo Santaella O que afinal de contas São as hepatites Hepatite é a inflamação do fígado Existem vários tipos de hepatite As mais comuns são as hepatites causadas por vírus Que a gente chama Então a hepatite Pelo vírus A A, B, C, D e E São cinco tipos de vírus de hepatite Que se conhece hoje Agora tem outras causas de hepatite Outras doenças Medicamentos Álcool, bebida alcoólica Também podem dar hepatite Mas quando a gente fala Hepatite infecciosa São essas cinco Por A, pelo vírus A, pelo vírus B, pelo C Pelo D e pelo E Todas elas são contagiosas Cada uma de contágio diferente A hepatite A e a hepatite E A gente pega mais por contato Com o alimento ou água contaminada A hepatite B Mais relação sexual Hepatite B e a hepatite D Relação sexual e sangue E a hepatite C Mais relação Mais sangue Contato com sangue Todas elas existem no Brasil A hepatite D É uma quantidade pequena Geralmente existe na região norte Do país Lá tem bastante Na nossa região nós não temos Fora da região norte Nós não temos a hepatite D A hepatite E Ninguém sabe direito Com o quanto que existe no Brasil Não é uma doença muito estudada A hepatite A Que é a mais comum Geralmente a hepatite que a gente pega Por alimento e por água Essa não tem tratamento Costuma Não dá problema nenhum Vai embora sozinha A hepatite que geralmente É a criança que pega A hepatite B e C São as mais complicadas E elas podem cronificar Quando cronificam Tem tratamento E a gente então volta Para dizer tchau Para você Agradecer a sua companhia No Simples Assim de hoje Pedir que você continue Compartilhando Nas redes sociais E acompanhando também O nosso programa Pela NET O Canal 7 Da TV Cidade De Catanduva E agradecendo mais uma vez A presença da Fernanda E também do Felipe Que estiveram aqui conosco Neste programa de hoje Fer, muito obrigada Acompanhe a Fernanda Também nas redes sociais Facebook Fala pra gente Fernanda Toscano Só acompanhar lá Tem um canal no Youtube Também Fernanda Toscano Só digitar Fernanda Toscano Vocês vão achar tudo Tudo ótimo Estaremos ligados Muito obrigada Valeu E agora a gente encerra Com ela cantando É amor É tanto amor Que sinto esse momento É tão bonito Esse mate em mãos Ver todo mundo assim Cantando junto É maravilhoso É amor Felicidade Transbordando em mim Tem tanto tempo Nossa união Chegou o dia Que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ferver É muita sintonia É tempo de alegria Também dividir com vocês Oh, 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 oh Apoio Unimed Catanduva Mudando para melhor, mudando para você Instituto EDEC Educação, desenvolvimento e capacitação Supera Catanduva Comece a malhar já Policlínica Saúde para todos